Olá! Sejam bem-vindos à Ezequo TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido na Escola Superior de Educação. Neste programa, propomos uma viagem por Coimbra, através do olhar de algumas mulheres da cidade, numa visita aos seus lugares favoritos. A fotografia, sobretudo, a sua casa. Susana Paiva construiu o seu olhar de fotógrafa, através da fotografia de teatro. Com ela, percorremos alguns recantos do Teatro da Cerca de São Bernardo e do Centro de Artes Visuais. A fotografia é a minha profissão, é também a minha paixão, tenho essa felicidade. E eu acho que a fotografia é, acima de tudo, a minha casa. É o sítio onde eu, de alguma forma, revejo sempre com prazer o regresso. Ao escolher o CAVE, escolhi por duas razões, ambas sentimentais. A primeira tem a ver, efetivamente, com a necessidade de valorizar os agentes culturais e artísticos da cidade. Depois, porque acho que este espaço é, de facto, um espaço que, em termos arquitetónicos, é extraordinário e que cumpre um papel fundamental na cidade. Eu acompanhei aqui o início, o arranque do CAVE, que basicamente é um género de herdeiro dos Centros de Estudos de Fotografia e dos Encontros de Fotografia de Coimbra. O Centro de Artes Visuais não apresenta só a fotografia, apresenta muitas outras artes visuais, mas continuo a achar que a fotografia é a género e é, de alguma forma, o princípio deste espaço. Descobri a fotografia e a possibilidade de ser fotógrafa em Coimbra. O Centro de Estudos de Fotografia e os Encontros de Fotografia foram a minha primeira escola informal de fotografia, porque se constituiu como uma escola do olhar. Foi aqui que vi alguns dos grandes nomes da fotografia, nomeadamente o Peter Joel Witkin, o Robert Frank e alguns nomes da fotografia portuguesa fundamentais também, como o Jorge Mulder, o Paulo Muzulino. Foram essas referências que acabaram por se constituir um bocadinho como o primeiro desejo de vir a ser fotógrafa. Este espaço especificamente do CAVE, este espaço físico onde nós estamos no Pátio da Inquisição, antes de ser esta estrutura, de facto apresentou aqui uma exposição muito marcante, que foi uma exposição do Witkin, que pela sua característica, não só as imagens do Witkin são muito fortes e muito viscerais, mas o próprio espaço cenografado pelo João Mendes Ribeiro era muito forte e como experiência, de alguma forma, acho que marcaram muito bem a instituição deste espaço como um espaço consagrado às artes visuais. Este sítio também é uma escolha afetiva e, na verdade, ele não é dissociável da escolha anterior. Porque eu nasci para a fotografia e para o teatro, simultaneamente, em Coimbra, quando vim estudar psicologia para a cidade. Foi, de facto, através de uma formação inicial ao teatro, na altura feita no CITAC, na Associação Académica de Coimbra, que descobri as possibilidades da comunicação através do teatro. Simultaneamente inscrevi-me num workshop de fotografia e houve ali um cruzamento mais ou menos natural da fotografia com o teatro. Curiosamente, a minha estreia profissional enquanto fotógrafa foi também com esta estrutura, a Escola da Noite, e, portanto, a razão da afetividade também está muito ligada não só à estrutura que habita este espaço, mas à questão do teatro de uma forma geral. Hoje em dia, o meu trabalho fotográfico não passa exclusivamente pelo teatro. Já há alguns anos que faço, sobretudo, projetos a título individual, na chamada fotografia de autor, em que o próprio fotógrafo tem uma voz, tem algo para dizer. Naturalmente, eu aprendi muito da fotografia com o teatro, com a prática que tive da fotografia de espetáculo, porque tive acesso a um conjunto de circunstâncias e de bastidores e de possibilidades que são invisíveis para o público geral. Há tanto de invisível num espetáculo como há de visível. Se calhar até há mais, se calhar a componente da invisibilidade é maior. Assim é também na fotografia, curiosamente. Nós partimos do princípio que a fotografia trabalha com o índice do visível e que se reduz a isso. Eu acho que não. E ter construído o meu olhar de fotógrafa através da fotografia do teatro trouxe-me, se calhar, com maior rapidez e com maior clara evidência essa constatação. Há muito na fotografia que é construção. Eu, de facto, não consigo pensar na fotografia que eu faço, especificamente, sem imaginar a contaminação que ela sofreu através das artes de espetáculo. A arquiteta Luísa Bibiane concretizou o projeto de reabilitação da cerâmica antiga de Coimbra, sendo este o seu espaço de eleição na cidade. Este projeto foi também um dos vencedores da 5ª edição do Prémio Nacional de Reabilitação Urbana. Quando me perguntam qual é o meu sítio de eleição em Coimbra, neste momento eu tenho que escolher este sítio, porque tenho um sentimento afetivo muito grande pelo espaço, porque o conheço há muitos anos, e porque aconteceu a fazer o projeto de reabilitação deste espaço. O Prémio Nacional de Reabilitação Urbana O Prémio Nacional de Reabilitação Urbana Este espaço, isto são as instalações da cerâmica antiga de Coimbra, é uma fábrica que existe há mais de 100 anos neste lugar, que foi de várias pessoas e na década de 40 dos anos 20 foi comprada pela minha avó paterna e duas amigas. Mais tarde o meu avô comprou a cota das amigas e nós herdámos toda a parte do meu avô e depois da minha avó. Mas foi o meu irmão Eduardo que quis agarrar este projeto e quis agarrar esta hipótese de fazer alguma coisa artística neste espaço e como complemento da sua ideia, do seu projeto maior, eu acabei por fazer o projeto de arquitetura. Desde miúda que conheço o espaço, desde miúda que conheço as pessoas que trabalhavam aqui e que se tudo correr bem voltarão a trabalhar aqui e nós assistimos ao longo da nossa vida a uma degradação sistemática e constante que por um lado foi boa, porque não houve muita tecnologia, ou seja, o espaço e a arte de fazer feiança também não foi muito, entre aspas, estragadas com a tecnologia e isto nunca passou a ser uma coisa industrial. Por outro lado, há sempre uma decadência inerente à degradação que nos afetava emocionalmente. Isto é um processo muito antigo, ou seja, isto começou em 2003 com o Ateliê do Corvo, que foi convidado na altura ainda pelo meu tio e pelo meu irmão Eduardo. Portanto, a primeira vez que achámos que isto tinha alguma saída foi precisamente com os fundos comunitários, em 2010. E a obra começou em 2014, demorou cerca de dois anos e foi muito complexa, muito complexa por dois motivos. Um, porque qualquer projeto que se fizesse aqui, antes de se conhecer aquilo que estava por baixo de todas as camadas que foram construídas de forma sucessiva, não era possível perceber o que é que assentava bem aqui. Essa é a primeira questão. A segunda é que todo o processo de reabilitação, mas reabilitação séria, não é? Em que estamos a perceber todos os vigamentos que se aproveitam, que se limpam, que se tratam e que se recolocam, toda a madeira que se pode tratar e a madeira que não está em condições, tem que se remover de forma muito cuidadosa e colocar a madeira nova. E isso nota-se muito bem o contraste entre aquilo que é novo e aquilo que já estava. Porque aquilo que já estava está naturalmente escuro porque ao longo dos anos foi fumado pelos fornos a lenha. Ou seja, os fornos estavam a trabalhar e todo o fumo invadia todo o espaço superior desta olaria e então começava a pouco e pouco a pôr as madeiras todas de castanho escuro. A origem desta madeira não é escura, é clara. E a intervenção nova, achámos que não fazia sentido fazer uma patina, a intervenção nova, porque o que é novo é novo, mas sim dar uma ideia de acrescento. Música A Crescente A Crescentes, ao longo dos séculos. Não só quando o foi fábrica, mas anteriormente que era lagar de azeite, e antes disso que achámos que era uma casa-pátio eventualmente foi sempre feito tudo a Crescentes. E o mais difícil foi perceber o que temos de limpar, assumindo que nós também nesta década e neste século, também estamos a acrescentar pela nova utilização, por tudo aquilo que precisamos para trabalhar neste sítio. Há um prémio anual, que é o Prémio Nacional de Reabilitação Urbana. Quando chegámos à recepção dos prémios, percebemos que nos deram um prémio diferente, que foi a melhor intervenção, inferior a menos de mil metros quadrados. E isso foi altamente gratificante, naturalmente. Por que é que este espaço onde eu estou é o meu espaço preferido? Tem que ver com uma questão estética, e é um daqueles projetos em que houve uma entrega absoluta, não só na fase de projeto, como na fase de obra, e em que me identifico em completo com tudo aquilo que foi feito aqui. Não só pelo projeto de arquitetura, mas também pelo projeto que este espaço no futuro vai ser. Margarida Mendes Silva conduz-nos pelo bairro da Solum, um sonho do seu pai, que ali idealizou a construção de uma nova unidade residencial. Além da ligação afetiva, destaca alguns promenores estéticos e arquitetónicos destes 24 edifícios. Pelo sonho é que vamos, ele foi pelo sonho e eu acho que valeu a pena. Começo com um episódio que a minha mãe me conta. Um dia o meu pai pede para ela o acompanhar ao cimo deste monte, e olhando para a paisagem, campos abandonados, mato, oliveiras, pergunta-lhe e se eu me lançasse na construção de uma nova unidade residencial nesta área nova da cidade. O meu pai era advogado na altura muito descontente com a sua profissão, ele realmente teve sempre aquele sonho de construir, aliás andou um ano primeiro em engenharia, depois é que mudou para direito, e a minha mãe respondeu-lhe, mas se é isso que tu queres, se é esse o teu sonho, vá em frente. E ele levou quase nove meses uma gestação para conseguir garantir a aquisição dos terrenos para poder começar então a idealizar a construção, a projeção de uma nova unidade residencial. E com a minha mãe, condicionário de latim, começaram a procurar de um nome possível para essa empresa, até que escolheram o termo solo, que significa solo, chão, base, terra, fundamento. É este nome que depois dá origem à empresa Solo Construções de Coimbra, com os mais de 400 trabalhadores que fizeram parte dela, que se ergueu este barro. Hoje conhecido por Barro da Solo, curiosamente a comunidade e a cidade adotou esta designação para identificar esta zona residencial. A primeira pedra é aqui, em 1964, este é o primeiro edifício, o primeiro de 24 edifícios que vão sendo construídos ao longo de duas décadas. É claro que há uma razão pessoal, afetiva, porque eu aqui cresci e vivi quase 30 anos, e nas últimas duas décadas venho aqui todos os dias praticamente por razões familiares. É o local onde eu fiz a minha escola primária, o meu ciclo preparatório, o ensino experimental, o liceu, mas fundamentalmente a minha escolha também tem a ver com outro aspecto. Este bairro, a par do bairro dos Olivais de Lisboa, são dois exemplares magníficos do cumprimento dos princípios que o Corbusier definiu na Carta de Atenas de 1942. Por um lado, defendia que o alinhamento das habitações não se fizesse ao longo das vias de comunicação, de alguma forma podia comprometer também a necessária exposição dos edifícios ao sol, e isso implicava o quê? Criar ruas largas, passeios largos para a circulação das pessoas e dos automóveis, a introdução de equipamentos de uso comunitário nas zonas residenciais, jardins de infância, escolas, equipamentos desportivos, pequenos complexos comerciais para uso e abastecimento dos residentes, espaços verdes entre os edifícios, a introdução do elemento à altura na construção, ganhando com isso espaço para as zonas verdes e para uso comum, quatro funções que o urbanismo devia cumprir em simultâneo, nas palavras de Corbusier. Habitar, trabalhar, recriar e circular. Gostava de sublinhar aqui também a intervenção de três arquitetos autores deste desenho urbanístico, o arquiteto Rogério Alvarez, Meli Matos e Carlos Almeida. Quando este bairro começa, já existia algum equipamento, designadamente a escola de magistério primário, na década de 40, que se destinava à formação dos futuros professores primários, com as anexas ao lado, o estado municipal, residências não. E é essa a aposta que se faz ao longo de duas décadas, sendo-se certo que também ao longo de duas décadas, outros equipamentos vêm completar esta zona residencial, designadamente a escola preparatória Eugênio de Castro, que se inaugurou em 72, jardins de infância, e depois um complexo comercial, enfim, um pouquinho mais arrojado, no princípio da década de 80, o girassolo. Assiste-se, curiosamente, a uma procura por parte de casais jovens e a minha esperança é que essa regeneração que o barro está a conhecer seja feita respeitando a estética e a arquitetura que define este bairro e que é muito especial, embora eu seja, evidentemente, suspeita para o dizer, mas, e apesar de eu não estar aqui já a viver há mais de duas décadas, este sempre foi o meu bairro. Helena Freitas convida-nos a conhecer melhor o histórico Jardim Botânico da Universidade de Coimbra. É o lugar com que partilha um pouco da sua história desde os tempos de estudante e, mais tarde, como diretora do jardim. De facto, as cidades têm que ser cada vez mais natureza e a natureza tem que perceber como é que pode acolher as cidades sem ficar, digamos, diminuída ou afetada na sua funcionalidade. De facto, o Jardim Botânico da Universidade de Coimbra é o meu espaço favorito por várias razões. Desde logo porque é um espaço bonito, lindíssimo, no centro da cidade de Coimbra e revela uma história da própria Universidade e da própria cidade. Portanto, ele é um espaço notável de cerca de 3 hectares no centro de uma área urbana e, de facto, é um espaço que revela muitos outros espaços dentro dele, arquitetónicos, de cultura e também, naturalmente, de ecologia, de botânica. e tem também a história da própria ciência, do ensino experimental das ciências no espaço na Universidade. Portanto, ele é um jardim histórico, um jardim que data de um marquês de Pombal. Portanto, é uma, digamos, uma encomenda do marquês de Pombal e tem um objetivo muito claro que é, de facto, orientar as ciências na área da história natural e da medicina para a natureza e para a experimentação na natureza. Mas tem também um espaço de ensino, um espaço de formação, um espaço pedagógico também por isso e um espaço que revela a natureza também de uma forma que, sendo mais artificializada, não deixa de manifestar o seu esplendor. Está, de facto, aqui também um pouco da minha história, não apenas enquanto cidadã de Coimbra, mas também enquanto aluna da licenciadora em Biologia e, portanto, e, enfim, e tendo funções também de docência e até de direção do jardim. Durante oito anos fui diretora do jardim e, portanto, há, de facto, é um espaço que para mim também é muito de afeto e que, de alguma maneira, também me pertence um bocadinho. Digamos que, de uma maneira direta ou indireta, estive sempre perto. Desde o momento em que deixei de ter a direção do jardim, é verdade que passei a revivê-lo de uma outra, digamos, de uma forma sempre com muito afeto e sempre com algum sentido de responsabilidade, naturalmente, mas passou a ser um espaço para mim de alguma tranquilidade e de pensamento, digamos, de um usufruto um pouco diferente, não é? E continua a ser. Eu venho regularmente ao jardim, visito regularmente o jardim, e continuo a divulgá-lo intensamente, não é? Portanto, esse acompanhamento é permanente e, de facto, quando me perguntou qual seria o meu espaço preferido na cidade de Coimbra, a minha resposta foi automática e foi a primeira vez que alguém me perguntou isso. Olha, é diferente e em diferentes momentos do ano, o jardim também reflete exatamente essa sazonalidade, não é? Portanto, o jardim, de facto, seduz sempre, mas há espaços em que ele é particularmente bonito. Eu gosto imenso deste espaço superior, por exemplo, na primavera, de facto, as magnólias em flor têm sempre, e a primavera tem, este espaço é um espaço tipicamente mais florido, menos florestado, a mata tem mais essa dimensão florestal, portanto, é um espaço em que eu gosto de ver no inverno com as folhas caídas e até com a acumulação de folhas, é um espaço onde gosto de circular no inverno e, digamos, a primavera, a primavera e o verão, o verão mesmo já gosto novamente da mata porque é um espaço mais fechado, sombrio, mais fresco e, portanto, nesse sentido mais adequado. Digamos que eu escolho a primavera e o outono nesta parte e o verão e o inverno na mata. De facto, as cidades têm que ser cada vez mais natureza e a natureza tem que perceber como é que pode acolher as cidades sem ficar, digamos, diminuída ou afetada na sua funcionalidade. E, portanto, isso é uma simbiose que temos que aprender a fazer. Os espaços naturais são fundamentais nas cidades. Conservar a biodiversidade e a natureza na cidade é importante a todos os níveis, é importante para que o ciclo de água aconteça, para que a qualidade do ar também seja uma realidade, mas também porque nós, seres humanos, precisamos dessa relação. Essa relação alimenta-nos a criatividade, o bem-estar e, portanto, isso é cada vez mais uma realidade inquestionável e eu penso que essa perceção é também cada vez mais crescente. Obrigada pela vossa companhia. Marcamos encontros já no próximo programa. Até lá, podem acompanhar o nosso trabalho online através das redes sociais. E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.